Tem uma novidade para vocês, quer comprar Robux ou Game Pass mais barato aqui no Roblox? Apresenta a loja Central Books, é uma loja no Discord, para entrar é só clicar no link da descrição, no comentário fixado Você entrou na loja? Clica aqui em avisos A loja está aberta? Clica na opção compre aqui Você vai clicar aqui em faça uma seleção, vai escolher se quer comprar Robux ou Game Pass E depois vai fazer alguns procedimentos para poder receber seu Robux ou Game Pass mais barato no Roblox E antes de fazer sua compra, não esqueça de ver os valores, aqui tem como ver o valor do Robux e abaixo os valores das Game Pass Só mais uma coisa, o Robux é entregue através de Game Pass, e se você não sabe como criar é só vir nessa aba de compras e clicar aqui em criar Game Pass Tem um vídeo ensinando como criar através do celular e um vídeo ensinando como criar através do computador Garanta já o seu Robux ou Game Pass mais barato no Roblox, e tenha um ótimo vídeo Apresenta a vocês o meu novo investimento, hamburgueria Só que galera, foi todo o meu dinheiro na hamburgueria Eu estou com zero, e ainda a hamburgueria não está completa Na verdade não tem quase nada, né? Tem um caixa aqui, e aqui é onde fica os alimentos, mas está zero, 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 sem nenhum alimento Não tem nada aqui galera, pode ver que não tem parede, não tem teto Se der uma chuva, já era, e mesmo não chovendo, olha o solzão que está fazendo hoje Está queimando a pele de todo mundo, para se colocar aí mesa, ar-condicionado, tudo certinho, bonitinho, tá? Então vem comigo, vamos ver se a hamburgueria aqui vai ser de sucesso, se vai dar dinheiro Deixa o like, se inscreve no canal, mas se inscreve mesmo galera, porque tem muita gente que me assiste e que não é inscrito Como assim? Então se inscreve aí, tá galera? É de graça, e eu fico felizão, meu rosto até brilha Então é isso, vamos logo iniciar aqui, sem mais enrolação, logo logo eu vou conseguir uns ajudantes aí Porque por enquanto é eu sozinho, viu? Ah, você quer hamburguer amigão? Beleza, vai ser rapidinho aqui para fazer seu hamburguer Então aqui é onde fica o fogão, vamos cozinhar galera Já fritou o lado, agora tem que virar, porque senão queima né? Aí já virei, agora tem que esperar carregar essa barra aqui, e aí vai estar pronto Certo, finalizando, pronto, mais dois hamburguer Então o hamburguer veio para cá, e agora eu venho e atendo aqui o cliente Toma seu hamburguer aí rapaz Como assim? Não teve como entregar o hamburguer a ele? Ah, tem que colocar aqui um lugar para ele sentar né, para consumir o alimento Beleza então, e agora sim eu posso vir aqui atender ele ó E ele me deu cinco reais aí Tem outro hamburguer ali sobrando amigão, sabe agora? Fresquinho, fresquinho Ah, mas não tem como não né? Ô amigão, ele não pode sentar aqui não desse lado? O que custa né, ele sentar aqui desse lado? O cara pegou para ele sozinho galera, todo esse espaço Vocês tem noção que aqui cabe duas pessoas de cada lado? E ainda ó, cliente porco Olha o que largou ali em cima, derramou suco Derramou um monte de coisa ali Ah, sujou tudo, ah, porco demais galera Mas pera aí Eu ganhei dinheiro limpando essa sujeira Então pode sujar mais hein Mas mesmo que eu ganhe dinheiro limpando a sujeira Não é legal Porque é só pegar a sujeira e jogar no lixo galera Para quem largar aí tudo sujo né rapaz Vai, vou atender você aqui ó Tem um hamburgão ali Saiu fresquinho agora E esse aqui já quer dois Ele é um trabalhador né ó Pode estar com capacete aí de construção Então beleza, deve estar cagado de fome Por isso que já pediu logo dois né Eita, eu precisando de ajudante Ô ajudante, quanto que custa? Quinhentos para contratar, trezentos E o mais barato é noventa e cinco Mas é diferente? Esse aqui é o símbolo do dólar E esse aqui é como se fosse símbolo de real Vai ser de robux né É, vai ser de robux galera Para fazer a limpeza Já já eu contrato ele então tá Vamos virar aqui, pronto E agora já vai ficar pronto Dois hamburgão para ele Os dois galera Que eu fiz agorinha Já vai sair só para ele ó Já vai ficar zerado ali Então toma amigão aí Dois hamburgão E aí esse cliente que veio agora Não sujou Então tá disponível aqui Para ele chegar e sentar aí Tranquilamente E ele chamou O acompanheiro dele de trabalho Para comer junto com ele galera Legal demais hein Vocês prestaram atenção Que tem como fazer café Batata frita E não só hambúrguer Então que legal galera Vai ter como ganhar mais dinheiro Com essas outras coisas aqui né Aí sim meu negócio vai ser de sucesso Porque vai ter vários tipos De alimentos diferentes Então tá bom Fizeram uma doação aqui ó Que eu ganhei um dinheirinho né Cem reais Beleza Eu vi aqui que tem a opção De comprar Para aumentar os ganhos O dobro do dinheiro Então vamos comprar aqui agora Por duzentos e cinquenta robux Vamos testar aqui a Game Pass Para ver se aumentou mesmo O ganho de dinheiro Mais dez É isso mesmo Em vez de ganhar cinco de dinheiro Ganhei dez de uma só vez E eu percebi ali Que tem uma barra carregando Que tá 1.2% Bem ali em cima E tem alguns baús Esses baús com certeza Vai ser uma recompensa né Só que eu preciso encher Tá chegando aquele baú verde Depois tem o vermelho Depois o marrom Então vamos lá galera Eu só preciso comprar Esses botões eu acho ó Parede Ó já começou da cara aqui Na hamburgueria galera Eu preciso colocar um teto Antes que chova Por enquanto tá sol Mesmo mudando o sol Queima a pele né galera Faz mal ficar muito tempo no sol Então eu preciso colocar teto De todo jeito Vai colocar mais mesa E agora mais parede E agora mais mesa de novo Meu estabelecimento só tem mesa galera Agora eu tô colocando aqui A entrada E nada de aparecer o teto Ó outra entrada E nada de aparecer o teto É galera Pelo jeito nem tão cedo Eu vou estar colocando um teto aqui Porque primeiramente Eu preciso colocar todas as paredes Aí depois sim que vem o teto Vou comprar aqui agora Um super fogão de Robux E esse fogão aqui pelo jeito Eu acho que vai ter como fazer mais carnes hein Tomara que sim galera Tomara que sim E parece que é mais rápido também Ah já foi melhorado Ele ficou dourado Tem como fazer mais carne será? Não só duas A única coisa que muda Que é muito rápido Olha a velocidade galera Aqui em cima mostra duas carnes Mas pode ver que vai quatro ó É duas carnes em cima Mas vai quatro Top demais esse fogão galera É veloz E ainda dá o dobro da produção né Já tem ali ó Dezesseis hambúrguis já Foi muito rápido pra fazer Vamos lá então ó Dois hambúrguis pra você E agora como tem um monte de mesa aí Então eu consigo mandar vários clientes De uma só vez pra ela comendo ó Eu tava reclamando que o meu local aqui Só tinha mesa Mas galera foi bom ter muita mesa ó Que agora eu consigo atender vários clientes Esse aqui não vai ter onde sentar né É esse aqui não tem onde sentar Deixa eu ver se eu consigo colocar outra mesa Janela E agora aparece aqui outro botão de mesa Não apareceu Qual botão que tem agora disponível Só pra cá né Que vai ser parede Tem como colocar aqui uma geladeira Cheia de carne Ok Aí aqui tem como colocar outro fogão Que é 60 de dinheiro Eu não tenho esse dinheiro não rapaz Mas eu tô quase ganhando a recompensa Tá em 7% aquela barra que eu falei lá em cima Mais um pouquinho eu vou ganhar aquele baú verde E vamos ver o que que eu vou ganhar Galera vou colocar agora aqui o cara pra fazer a limpeza tá Vamos lá amigão Tem uns clientes aí muito porco Você tem que fazer um belo de um trabalho ali limpando tudo Já já eu coloco o chefe Ou se não o cara pra ficar no caixa Beleza Logo logo hein galera Olha lá vai limpar já Porquês que fizeram ó Tanto sujeira aí Derramaram o suco Sei lá o que que foi Isso aqui galera o baú Tá em zero Já posso pegar né Vamos pegar esse baú então Ganhei mil Não pera aí Eu ganhei mil de dinheiro Quem foi o que me entregou esse baú Quem fez essa doação Sério os clientes tão bons demais hein Teve um que me deu uma letra de dinheiro aqui Teve outro que já me deu um baú cheio de dinheiro Nossa tá me ajudando muito galera Eu acho que eles ficaram com pena né Eles me viram trabalhando sozinho E ainda galera Meu estabelecimento não tem um teto Além de me ajudar Ajuda eles mesmos Porque aí eu consigo comprar as coisas aí Pra eles ficarem mais confortáveis aqui né Vai vamos colocar mais um fogão Aí ó 8% completo Ganhei uma recompensa Que foi um pet Não pera aí Como assim Eu ganhei um pet galera E esse pet ajuda com o que Eu não sabia que esse jogo tinha pet não Porque não tem a opção de equipar pet aqui no jogo Você não vê a opção de equipar E do nada ganhei um pet Que vai ficar aqui junto comigo ó Ei vou acertar os clientes hein Do nada os clientes vai ver aqui ó Um dragão Um dragão roxo transparente Sei lá o que que é isso Vamos lá Dois hamburgão Aí ó Toma aí dois hamburgão de uma só vez E esse é policial E aí tudo bem Deixa eu atender ele bonitinho aqui né galera Que eu não quero ser preso não Aê Vamos colocar janela Eu quero logo finalizar essa parte de janela e parede Que aí depois eu vou conseguir colocar o teto Então vamos fazer logo isso ó Janela, parede Ó já tá tudo cheio de janela e parede Só falta o teto agora Cadê o teto galera Cadê o teto Será que é isso aqui ó Roof Esse roof é o teto É o teto É isso Só que falta um pedaço aqui ó Falta um pedaço Mas pelo menos essa parte aqui já tá coberta Galera meu estabelecimento é muito gigante Eu achava que seria só nessa área aqui ó Mas vai ter lá no fundão né É muito gigante Vai Outra mesa E agora posso colocar aqui ó Alguns ventilador É eu queria colocar ar-condicionado né Pra ficar mais confortável Mas é vários ventiladores no teto Isso aqui já vai ventilar bastante né Vai ficar bem confortável Ó o tanto sujeiro no chão Mas só tem cliente porco aqui rapaz É um monte sujeiro aqui no chão Não é só nas mesas não hein Ele sai sujeando é tudo Coloquei algumas paredes aqui na cozinha também E vou colocar uma porta aqui ó Só entra quem é cozinheiro aqui Quem trabalha aqui dentro No momento como eu falei é só eu né Mas o dinheiro que eu conseguir galera Já posso colocar pelo menos uma pessoa no caixa É isso já tem uma pessoa lá no caixa E agora só fico eu aqui ó Cozinhando Aí eu mando o hambúrguer pra lá E ele já entrega o hambúrguer ali Para os clientes E já tem pessoa fazendo a limpeza né É isso galera Só falta agora colocar o ajudante aqui Pra fazer o hambúrguer Aí eu não vou precisar fazer nada Eu só preciso pegar e investir meu dinheiro aí Pra melhorar cada vez mais o meu estabelecimento Só isso Mas eu não vou precisar mais trabalhar nessa parte da cozinha Do atendimento Da limpeza Entendeu Eu só vou ficar administrando só galera Só comprando as coisas que precisa As mercadorias Só essas coisas mesmo né Legal demais E aqui ó Tá fazendo um monte de carne de uma só vez hein Ô mas tá saindo rapidão os hambúrguer Dá nem tempo de juntar aqui ó É bom assim Pelo menos tá saindo tudo fresco Tudo bacana aí né Aí o cliente não come nada estragado galera É isso aí Eu comprei esse botão de Robux Achando que ia comprar uma cafeteira Mas só veio o ajudante só galera Então já vou comprar logo aqui também O ajudante que faz a batata frita Então eu só preciso agora construir a máquina Que faz a batata frita E a máquina que faz ali também O café tá Tá aqui os dois ajudantes Então pelo jeito a máquina vai ficar bem aqui Galera eu ganhei outro pet aqui ó Que é um pet meio bugadão Mas os pets já me dá dinheiro ali A cada 30 segundos se eu não me engano Bem ali embaixo ó Paycheck 70 E eu fiz muita melhoria aqui Na minha loja Olha só como é que ficou essa loja galera Ficou top demais Super gigante Enchi de coisa aqui de mesa Televisão Olha aí galera Todo mundo comendo um monte de cliente porco aí Largando um monte de sujeira aí Mas tem pessoa pra fazer limpeza né Ó coloquei banheiros também Sério tá top demais isso daqui galera Vou mostrar pra vocês agora a outra área Aqui é onde fica os refrigerantes né Que pode tá pegando É que nem Burger King e McDonald's Só que minha loja é melhor tá galera Sim Minha loja é melhor Ó já tem duas pessoas no caixa E agora eu vou colocar um terceiro caixa E vou contratar outra pessoa pra trabalhar no caixa Pronto É três pessoas no caixa agora E aqui pra dentro galera Olha a melhoria que eu fiz Olha como é que tá essa cozinha Coloquei aqui três pessoas fazendo carne Aí aqui vocês podem ver que tem uma pessoa trabalhando com batata frita né Que é aquele ajudante Então sim Eu consegui colocar as máquinas de batata frita E consegui colocar também aqui as máquinas de café Aí ó Fazendo cafezinho Aí ele aqui fazendo batata frita E sério Eles conseguem trabalhar rápido galera E isso me dá muito dinheiro Galera do céu Ó povo porco Olha a quantidade de lixo aí em cima da mesa Aqui tudo ó Tá tudo cheio de lixo E não só na mesa No chão também E desse lado de cá também Vocês vão ver um monte ó Lixo 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 Olha a quantidade de lixo Só tem cliente nojento Cliente porco rapaz Que que é isso Mas vamos pensar pelo lado positivo Olha lá a quantidade de gente galera Por isso que tá ficando muito lixo né Porque muita gente vai lá Come e já sai Então vai ficando muito lixo Não pera aí É lixo pra dedéu Olha essa mesa Ah pelo amor de Deus Também é só um cara sozinho Pra limpar tudo galera Não tem jeito né Mas foi como eu falei O lado positivo É muita gente visitando aqui Minha loja Minha loja bate McDonald's Bate Burger King Não tem pra ninguém galera Minha loja é muito movimentada É gente O tempo todo aqui ó Comprando lanche, café Comprando batata frita Pode ver que o meu dinheiro Aumenta muito rápido Já tô com 12 mil Aí eu vou gastar todos esses 12 mil Logo logo Já ganhei mais um montão de novo Aí vamos colocar mais mesa Luzes Aqui ó Tem escadas Quer dizer que vai ter o segundo andar É por isso Tem um buraco ali no teto Bem ali na frente Tem um buraco no teto E eu procurei né Como tampar o buraco Não conseguia E no segundo andar Tem como colocar também mais cadeiras Assim a gente vai conseguir atender Mais clientes ainda galera Nossa Minha loja Já tá lotada E vai lotar mais ainda hein Nossa Quero ver como é que vai ser Até o final desse vídeo E aí ó Coloquei o teto E acabou tampando aqui Esse buraco aqui ó Que não tinha solução Agora teve Tampei o buraco aí E galera Já tá aqui em 65% Da barra lá em cima ó 65% Falta 35% Pra me zerar aqui Beleza Completar 100% A minha loja Muitas pessoas Já estão vindo Comer aqui em cima E tá largando Um monte de lixo É nojento demais Esse povo hein E eu vou limpar galera Que eu não vou fazer o cara da limpeza Sair lá de baixo Pra vir até aqui em cima não né Então já vou limpar Esse aqui que eu limpei agora Era um policial que tava sentado aqui Então não falei nada né Que sujou Senão ia dar ruim aqui galera Então beleza Vou limpar aqui também Pronto E agora vamos descer lá pra baixo Pra ver se tá muito sujo lá né Nossa Meu Deus do céu É fim do mundo galera É o fim dos tempos Olha a sujeira que tá aqui Por isso que o povo tá indo comer lá em cima né Não tem onde sentar Tudo sujo aqui Finalmente Finalmente eu consegui 100% Aqui da hamburgueria Deixei no máximo Enchi de árvores em volta Pode ver que tá tudo muito lindo galera Tá parecendo um shopping Essa minha hamburgueria Ó que maravilha Que linda que tá galera Vamos entrar lá dentro Olha lá como é que tá o movimento na cozinha ó Todo mundo trabalhando O movimento aqui tá top demais galera Sério E se eu quiser aumentar mais ainda o movimento aqui de cliente É só ir limpando É muita porquice hein Tirando a porquice Tudo tá maravilhoso Mas ó É só ir limpando aqui Porque o cara que eu contratei Ele sozinho não dá conta não Então se for limpando aqui Vai vir um monte de cliente E aí eu aumento meus ganhos Entendeu É só limpar tudo ali Que aí vai ter local pra sentar E aí o ganho aumenta demais A área aqui em cima galera É muito top Por isso que eu falei Que bate McDonald's Bate aí Burger King Porque olha isso aqui Sinuca Pibolim Tem uns videogame aqui também Tem até livro pra ler galera Sério Tem muita coisa aqui em cima Olha a quantidade de comida Que tem aqui 2 mil café 700 batatas E quase 1.400 hambúrguer É o que foi o que eu falei galera Eu preciso tá limpando tudo aqui ó Ó o tanto de bagunça rapaz Eu tenho que limpar tudo Que aí vai vir mais cliente E vindo mais cliente Eles vão consumir mais produto E aí eu ganho mais dinheiro Tá entendendo Então os produtos aqui ó Vai estragar Eu preciso tá limpando ali as mesas Pra vir muito cliente Aí eles vão consumir Todo esse produto aqui né E aí não estraga Porque sério 2 mil café 1.400 hambúrguer Vai estragar é tudo Então é isso galera Consegui hamburgueria de sucesso Eu consigo 10 mil de dinheiro Muito rápido É só sair limpando tudo ali Que aí mantém o movimento de clientes né E cada vez mais clientes Mais dinheiro E aí rapidão Eu consigo aí ó 50 mil 100 mil Sério Que hamburgueria top galera Eu nem imaginava Nem passava na minha cabeça Que a hamburgueria Fica top desse jeito Ó o hamburgão gigante lá em cima Sério Ficou lindo demais Então muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Mas se inscreve mesmo hein galerinha Porque foi o que eu falei É poucas pessoas aí Que tão se inscrevendo né Muita gente não é inscrito Sendo que é de graça E me deixa felizão Então se inscreve É nóis Tamo junto E até a próxima Clica aí nas telas finais E falou